Oi! Bem-vindo ao Lendo com Sofia, um canal que te dá dicas de livros e de vez em quando de séries também. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série The Rain, então assista esse vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Bom, a série já começa de um jeito que chama muita atenção e você já acha ela incrível depois de ver o primeiro episódio. E a série conta a história de dois irmãos que foram levados pelo pai para um bunker com o objetivo de sobreviver de um vírus mortal disseminado pela chuva. E o pai deles diz que eles não podem sair de jeito nenhum daquele bunker. Mas, obviamente, anos depois eles acabam saindo de lá e eles encontram um grupo de sobreviventes. Os dois se juntam a esse grupo e a partir daí muitas coisas loucas acontecem e um segredo que nunca tinha sido revelado sobre o irmão da personagem principal é Descoberto. Eu realmente gostei muito dessa série e recomendo que você assista. Principalmente se você é daquelas pessoas que gostam de muita ação e mistério porque todos os episódios são cheios de ação e você simplesmente não consegue parar de ver. Sobre os últimos episódios, eu achei um tantinho exagerado, em especial o último. E se você já viu a série, deve saber do que eu estou falando. E se você achou a mesma coisa, comenta aqui embaixo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu para que vocês possam ver a série juntos. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber mais dicas de livros e de séries. Dá um like nesse vídeo. Foi isso. Tchau! Tchau!